Fechamento Touro de Ouro, com Pabllo Spire, oferecimento X-Pids, o melhor da XP Inc. para tirar o melhor de você. Boa noite, ouvintes da Jovem Pan, telespectadores da TV Jovem Pan News, canal 5, 7 e 6, e amigos do Pingo Nuzis, Bem-vindos a mais um Fechamento Touro de Ouro, e hoje o mercado esteve bem volátil, um vai e vem maluco, o mercado trocou de sinal um monte de vezes, dá uma olhada nessa linha laranja nessa imagem da Bloomberg, é o fechamento de ontem, olha que a bolsa foi para cima, foi para baixo, foi para cima, foi para baixo, mas mais do que 10 vezes, como se o tourinho e o urso estivessem rolando numa briga no chão, se revezando várias vezes quem ficava em cima batendo no outro, no fim do dia, empatou, na verdade a bolsa caiu quase nada, 0,1%, bom, bem como nos Estados Unidos, as ações de bancos no Brasil tiveram um dia positivo, com a expectativa de alta de juros lá e cá, amanhã gente é super quarta, tem reunião de juros no Brasil e nos Estados Unidos, e as expectativas é que ambos subam a taxa de juros, o Brasil deve subir um ponto percentual para 12,75 e os Estados Unidos devem subir 0,5% para 1%, já as ações que sofrem com a alta de juros, como empresas de varejo online, os e-commerce, apanharam hoje, caíram e não deixaram o Ibovespa performar melhor, ter um desempenho melhor, as ações da Petrobras também avançaram, mesmo com a queda de quase 2,5% no preço do barril do petróleo, a estatal anunciou um reajuste de 6,7% no preço do querosene, na contramão, os dados da Petriz de que os estrangeiros retiraram, sacaram 7,7 bilhões de reais do mercado de ações em abril, a primeira saída desde setembro, pesou no nosso Ibovespa e também não deixou a bolsa terminar em alta, o Real voltou a ter um bom desempenho, apoiado pelo exterior e pela intervenção do Banco Central do Brasil no câmbio, a terceira nas últimas semanas, nesta manhã o Banco Central realizou um leilão extra de swap cambial, de 1 bilhão de dólares, vendeu 1 bilhão de dólares, arrefeceu o dólar que ontem bateu 5,10, é isso aí que você ouviu, no fim do dia o Ibovespa B3, depois dessa batalha e essa montanha russa toda, terminou praticamente no 0 a 0, com 0,1% de queda aos 106.528 pontos, já o dólar que ontem bateu 5,10, fechou aos 4, caiu o dia inteiro, dá uma olhada, caiu o dia inteiro, fechou na mínima do dia, o que é bom, aos R$ 4,96, com 2,40% de queda. E se você se interessa pelos indicadores econômicos que a gente cobre aqui no fechamento, o touro de ouro e como eles pressionam, movimentam as marés dos mercados, a bolsa, o dólar e os juros, acesse a newcursos.com.br e invista no melhor curso de indicadores econômicos do Brasil, o curso touro de ouro, n-i-u-cursos.com.br, tudo junto e compre o curso touro de ouro em 12 vezes de menos de R$ 75,00 por mês, com o voucher de desconto fechamento. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é arroba Pabllo Spire, arroba Pabllo S-P-Y-E-R. Gente, é isso aí, nos vemos amanhã aqui na Jovem Pan, no Minuto Touro de Ouro, no Jornal da Manhã. Eu sou Pablo, boa noite. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Fechamento Touro de Ouro, com Pabllo Spire. Fechamento Touro de Ouro, com Pabllo Spire, 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 com P